Um dos problemas que sempre preocupa a nossa comunidade é o tema terrenos baldios. Problema com o crescimento do mato, o mato gera o desenvolvimento de animais peçonhentos, como cobras, como insetos, como as aranhas, o escorpião e até os indesejáveis ratos, é verdade. Bom, aqui em Pato Branco, próximo ao terceiro BPM, este não é um problema. Nós temos aqui quase uma quadra de terrenos baldios ainda. O Dirceu e a Dona Marli resolveram o problema junto com alguns outros vizinhos por aqui também. E olha a surpresa, né? A gente veio aqui, dá uma olhada no tamanho do abacate. Devem estar deliciosos, né? Tem um pé de abacate por aqui e a mandioca, né Dirceu? A mandioca foi a surpresa dessa safra. Com três metros e meio quase aí, como dizem, uma surpresa agradável. Dá para fazer uma galinha caipira aí com essa mandioquinha para muita gente, né? É verdade, vai dar alguma maionese aí, né? É, começamos a cavocar aqui, plantando e começou a aumentar essa raiz. Falei, mas vai aonde? E tá aí. Quanto tempo esse pé aí de plantio aí? Deve ter dois anos, dois anos e pouco, porque é uma rama diferente, né? Uma espécie de variedade diferente. Exato. E a gente deixou crescer porque ela mostrou uma folhagem diferente e tá aí, ó. Resta saber agora se é boa de panela, né? Ela é boa. Já foi provada outras vezes, ela é boa. Que maravilha. Bem, Dona Marli, tá aqui, né? Oi, diga de senhor. Não, se eu fosse contar o tamanho dela, o pessoal não vai acreditar. Tá aí para mostrar. Aí eu falei, vou chamar o Beto que de mandioca ele entende. Tá certo. E Dona Marli, aqui o casal fazendo o plantio da nova safra de feijão, aproveitando a chuva, né? Maravilhosa que caiu. Graças a Deus, até que enfim ela veio, né? E aí aproveitamos hoje para plantar um pouquinho de feijão que a gente estava esperando, né? Bom, aqui, claro, é pelo hobby, né? Do casal, mas é um serviço de utilidade pública, mantém a área limpa e ainda produz alimentos. Isso, e todo manual, né? Com enxada e plantando com a mão a sementinha. E orgânico aqui o negócio. Isso. Que maravilha. Olha, um casal sensacional aqui. Pegamos hoje, né? Num dia de sol maravilhoso, depois da chuva, semeando a terra com o feijão. E aqui, né? Tem mandioca, tem ervilha ali adiante, né? Tem o abacate, tem agora o feijão que está iniciando o período da nova safra. E o terreno sem a presença dos indesejados animais peçonhentos, que tanto preocupam em diversos bairros de Pato Branco. Está aí um exemplo de cidadania a ser seguido.